Palma da mão Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Mente o pé e manda o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ralhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Para acreditar que um novo dia vai ralhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Manda essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza aba Manda essa tristeza embora